Quando o relógio bate a uma, a vandinha mexe a bunda Quando o relógio bate as duas, eu danço igual uma perua Quando o relógio bate as três, eu tenho visão só além Quando o relógio bate as quatro, eu me vinco desses otários Quando o relógio bate as cinco, o dovo adora, merece brigo Quando o relógio bate as seis, com uma mãozinha fofoca outra vez Quando o relógio bate as sete, quebro o cacete e mexe os peste Quando o relógio bate as oito, vou na floresta atrás do monstro Quando o relógio bate as nove, dou uma furada com eles no bote Quando o relógio bate as dez, queria meter essa espada no seus pés Quando o relógio bate as três, eu tenho visão só além Quando o relógio bate as quatro, eu me vinco desses otários Quando o relógio bate as cinco, o dovo adora, merece brigo Quando o relógio bate as seis, com uma mãozinha fofoca outra vez Quando o relógio bate as sete, quebro o cacete e mexe os peste Quando o relógio bate as oito, vou na floresta atrás do monstro Quando o relógio bate as nove, dou uma furada com eles no bote Quando o relógio bate as dez, queria meter essa espada no seus pés E aí, gostou do vídeo, foi? Então deixa o seu like e se inscreva no canal E já E aí? E aí, gostou do vídeo, foi? Clique aqui e assista outra paródia Ai que delícia, muito obrigado Adui, hi hi!